Teste, teste, um dois, um dois, olá olá olá, vamos de batas lá, teste, um dois, vamos trocar mais um dentro E... o terceiro jogo, saiba o continuo deste jogo de caixa Vamos ver se ele vai ser superior aos outros dois De 98, vai ser só um ano, um ano depois o outro Ah, vamo lá... Isso aí, mudou alguma coisa aqui, viu? Vou salvar o caçamba Aí... Temos... Ah, agora ficou diferente mesmo Temos um carro que eu não faço ideia, quer dizer, talvez eu faça ideia, mas eu não lembro o nome Temos um, tipo, um ladrão Eu lembro deste carro aqui, é da Toyota, se não me engano, é bom para ali, sei lá Temos um cupezinho Temos agora que tiraram o ônibus e colocaram, tipo, o caminhão do bombeiro Por isso que no segundo eu falei, por que não colocaram o caminhão de lixo, né? Colocaram o mesmo ônibus, só que agora mudou Temos um Clio, acho que é um Renault pela cara E temos um... Que eu acho que talvez seja um Mini Coupé Não, dá para tocar Tem, temos essas aqui Vamos embora no vermelhinho Deixa eu ver bonitinho Ah É uma coisa, acho que foi no meio, né? Deve ser um segundo circuito E... e dessa vez até um circuito Eita Caraca Tipo, joga para poder zerar que você abre o resto Será que se jogar no Moto Campanha tem mais carros? Não sei Qual a pergunta? Vamos ver como ficou Gráfico Gráfico A mesma coisa Tem, ó Perdeu o Polo aqui A mesma A mesma Qual que eu vou, pelo menos um carro aqui, ó A gente tem mais carro Por isso que eu tinha que escolher Mas também não tinha A gente tem mais carro Se você colocar pra... Pra zerar, viu? Esse amarelo que também não tinha Esse aqui Física Cara, essa não é a última mesma coisa Mudou Só a questão de... O painel mesmo O segundo circuito Você vai ver O segundo circuito O segundo circuito A física do jogo Deu Esse aqui dá uma consertada Esse aqui você virou Ele vira Tem mais aquele atraso no segundo não Esse aqui já tá uma coisa diferente E também Ele não tá Quer dizer Ele não tá Fazendo o thrift Sem eu querer Também Tipo Viro É Também não peguei também Nem o corpo fechado É É Difícil de avaliar Só o pessoal Prazer Tem Do thrift Tem Esse aqui Pra abrir Ainda tem Não é Diferenciar a física Deram uma melhoradinha Tipo Mas Escondendo na mesma hora Que eu coloco do lado Ah Tipo Isso aí Colocar no modo campanha mesmo Pra ver se sai mais Só tem uma pista Não Mas aí ficou ruim aí Mas aí ficou ruim aí Bota Bota Não 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 Se ele voltar com bola Pera aí Ok Bola X não escolhe Não 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 Teve Não Não Aí Agora ficou ruim Terceiro vai dar mais opção pra gente testar Ah Ahn! Ahn! Eu fico muito livre aqui É aqui Que ele é um copo Talvez eu pego mais a toda tua esposa Que legal Que legal Que legal E guardado Um Que legal Isso é que eu vou mudar perto, não posso começar a passar pra isso de novo, não sei se você está começando a trair. Isso é um barco de sangue, é um barco de sangue, é um barco de sangue. Isso é um barco de sangue, é um barco de sangue. É um barco de sangue, é um barco de sangue. É. Só achei meio fraco por vista dos outros que... O gráfico não muda nada. Nada, 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 nada. Só física, resplendou. O layout, resplendou, painel. Resplendou o resto. Está ruim com isso, né? O negócio é melhor, as pessoas são dois, três, 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 dois, um, dois. Mas quando eu estou falando bem, você libera mais graças. Deve ser... Deve ser buscar... Deve ser buscar... O mesmo é a resposta... Mais do mesmo...